E vamos falar da revolta popular na Líbia, que chega à capital Trípoli e ameaça o regime do coronel Muammar Gaddafi. Aviões militares bombadeiam concentração popular na tentativa de impedir novos protestos. O espaço aéreo sobre a capital foi fechado. O número de mortos passa de 230 e os preços do petróleo alcançam um novo recorte. Os rebeldes assumiram o controle de parte de Benghazi, a segunda maior cidade da Líbia, mas as forças de segurança reagiram com violência. Grupos de civis invadiram instalações militares e conseguiram roubar armamentos que exibiam com orgulho. Até o ministro da Justiça renunciou para não compactuar com o que chamou de massacre da população civil. A repressão violenta também repercutiu na ONU, onde diplomatas líbios acusam o próprio governo de genocídio. A revolta popular contra o regime se agravou depois que um dos filhos de Gaddafi, Saif al-Islam, foi à televisão e falou da ameaça de uma guerra civil. Ele também advertiu à população de que as forças de segurança vão gastar até a última bala para sustentar o regime. A rebelião na Líbia provocou hoje um novo recorde no preço do petróleo, que chegou a 104 dólares o barril, o valor mais alto em dois anos e meio. Embora responda por apenas 2% da produção mundial de petróleo, a Líbia fornece 10% do óleo consumido na Europa.